Bom dia, família! Bom dia, Tássia! Bom dia! Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Aproveitem e já se inscrevam se ainda não é inscrito. E a nossa leitura de hoje é o livro de 2 Pedro. Fala, Pedro, Tássia. Capítulo 3. 3. Isso! Meus queridos amigos, esta é a segunda carta que estou escrevendo a vocês. Nessas duas cartas, procuro despertar pensamentos puros na mente de vocês, fazendo com que lembrem dessas coisas. Quero que lembrem das palavras ditas há muito tempo pelos santos, profetas e do mandamento do nosso Senhor e Salvador que foi dado a vocês por meio dos apóstolos que anunciaram o Evangelho a vocês. Primeiro, vocês precisam saber que nos últimos dias vão aparecer homens dominados pelas suas próprias paixões. Eles vão zombar de vocês, dizendo Ele prometeu vir, não foi? Onde está Ele? Os nossos pais morreram e tudo continua do mesmo jeito que era desde a criação do mundo. Esses zombadores esquecem de propósito que há muito tempo Deus deu uma ordem e os céus e a terra foram criados. Esquecem que a terra foi formada da água no meio da água e também que pela água do dilúvio o mundo antigo foi destruído. Mas os céus e a terra que agora existem estão sendo guardados pela mesma ordem de Deus a fim de serem destruídos pelo fogo. Estão sendo guardados para o dia do julgamento e da destruição dos que não querem saber de Deus. Meus queridos amigos, não esqueçam isto. Para o Senhor um dia é como mil anos e mil anos como um dia. O Senhor não demora a fazer o que prometeu, como alguns pensam. Pelo contrário, Ele tem paciência com vocês porque não quer que ninguém seja destruído mas deseja que todos se arrependam dos seus pecados. Porém o dia do Senhor chegará como um ladrão. Naquele dia os céus vão desaparecer com um barulho espantoso e tudo o que há no universo será queimado. A terra e tudo o que existe nela vão sumir. Sabendo que tudo isso vai ser destruído assim, então que tipo de gente vocês precisam ser? A vida de vocês deve ser agradável a Deus e dedicada a Ele. Esperem a vinda do dia de Deus e façam o possível para que venha logo. Naquele dia os céus serão destruídos com fogo e tudo o que há no universo ficará derretido. Porém Deus prometeu e nós estamos esperando um novo céu e uma nova terra onde tudo será feito de acordo com a vontade dEle. Por isso, meus amigos, enquanto vocês esperam aquele dia, façam o possível para estar em paz com Deus, sem mancha e sem culpa diante dEle. Lembrem que a paciência do nosso Senhor é uma oportunidade para vocês serem salvos, pois o nosso querido irmão Paulo, com a sabedoria que Deus lhe deu, escreveu a vocês sobre esse assunto. E foi isso mesmo que ele diz em todas as suas cartas quando escreveu a respeito disso. Nas cartas dele há algumas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e os fracos na fé explicam de maneira errada, como fazem também com outras partes das escrituras sagradas. E assim eles causam a sua própria destruição. Mas vocês, meus amigos, já sabem disso. Portanto, tomem cuidado para não serem levados pelos erros de pessoas imorais e para não caírem na sua posição segura. Porém, continuem a crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Ele, agora e para sempre. Amém. Filha amada, filha amada. Amém. Amém. Filha amada, filha amada.